O Poderista está aí na escola... É isso que eu disse. Nesse filme vamos mostrar que o Poderista também estuda. Sim, o Poderista é estudante. Também como a pessoa não quer, porque nós... Está aí na igreja, está aí para trabalhar... Por isso que o Poderista está enquadrado no Guiano. E a Luz está enquadrada no Guiano. Então vamos mostrar outro lado sobre o Guiano. O Poderista é estudante. De momento é esse projeto que você, do lado, está agarrado. Tem mais algum projeto meu, né? Só para falar de um projeto. Tem razão. Quais são os projetos que você tem na família? Graças a Deus, agora estamos com um projeto de uma artesia, em que será, em que o lado do Luz tem as duas caras. Há projetos que também tem um rompimento duro em meus projetos. Eu quero uma garra muito duro, né? Ok. Quem tu és dentro do rompimento duro? Tu és uma peça fundamental, É um elemento que todo pessoal que vai lá assistir espera ou nem conhece? Tem alguém superior a ti? Não. Eu sou apenas o que inspira os olhos. Eu sou o ligador fundamental do rompimento duro. Eu sou o melhor. Ok. Onde é que tem que ver esse rompimento? No nosso planal da Jair de Angle. É o Jair de Angle lá no Rocha Pinto. Domingo. Domingo. Domingo, às 16 horas, sempre tem o rompimento duro. Todos os domingos. Todos os domingos. Ok. Agora, quem quiser se difar, que procura quem? O especialista. Quem? Está disposto a receber todo mundo? Eu estou disposto a receber todo mundo. 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 Eu tenho um feiticeiro. Mas vamos separar tudo nisso. Estou disposto a receber todo mundo. Aquele rompidor, gladiador... Tu está disposto a enfrentar o feiticeiro? Já ouviste a dizer do feiticeiro? Já, já. E o que que tu achas do feiticeiro? Nunca o viste? Nunca o viste? Já, já. Já ouvi. Já ouvi. Qual é a análise? Olha a promoção de todas as profeiticeiras. Dizem essa câmara aí. Não. Ele é bom. Ele é bom do levedor, bom do levedor. De 0 a 10. Vem, vem. Vem, vem. De 0 a 10. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. No ponto. Ok. Então, com gestão da nossa rede afinal, cada um do nosso elemento vai fechar com uma boa caceta. Mas antes, porém... Céboladas. Céboladas. Eu acho que nas suas músicas que eu vejo por ali. Vigilão é uma das histórias. Sim, sim. Sim, sim. Porque até... Eu trabalho comigo, né? Trabalha comigo. Direitamente. Eu não mando ali trabalhar comigo. Ok. E a Vigilão, ali a... De 0 a 10. 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 Cada um desses elementos. Tem uma música e um videoclip muito tempo. De 0 a 10. Vamos fazer também um elemento. Vamos fazer também um elemento. As produtores. De 0 a 10. 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 Muito bom. Ok. O que você fez então o tempo para subir contato com o caçor? Porque a gente vai subir e já não vai descer. Ok, ok. É... Mano sempre a subir ali para Vigilão e Nelson. É que é o Rei da Máfia. Aí o Rei Quilas. Ui Michel. É... Mr. Kill. Ali o Cris Manuel. É... Quem esquecia. Para essa... Vigilão e contato com o caçor. É... E tu tá disposto também a apoiar alguns músicos que estão aqui com pouco dinheiro para saber... Sim. Então... Vigilão e contato com o caçor. Vigilão e contato com o caçor. 244-47-43-22. Prepara a caçete. Ok? É... Sempre a subir e contato com o caçor. Ia... Sempre a subir e vamos para. Especialmente para ver a mãe, a mulherzinha, até o mundo, a mamãe. Para o... Conta Ismael, o Zunga Net. Tamo junto com o Caçor. Os pais famosos. Uma cobra eu tô... É... Ah, pera... Ele tá frio... É... 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 meus pais, não foi da vontade comigo, porque somente vão querer ser mais, em lugar de que a turma é na cadeia, não é preciso sempre disso, para mexer com toda a Assembleia, e um dia depois estarei com o presidente, vou trocar ideias, e a Cebolinha é o rei deles, esse é o Cebolinha, o rei deles, é quem tem o design, sim senhor, agora salama tranca, coce, meus amigos, passo a vida a questionar, para saber o que é que há comigo, passo a vida a duvidar daqueles que dizem ser amigo, e dizem que eu não tenho um motivo mas as mensagens que vejo é grave, saio sempre em casa do amigo e nele não vejo boa imagem, eu até que confio em ti, mas não acredito nesses rapazes, dizem que vocês estão na minha parte, mas eu já fiz o que eles fazem, certo dia fui a sua procura, sem essa gente me combinar, sem essa gente chegar a sua rua, tava com o jogo acompanhado, tava com o vestido meu sexo, e de lado com aquele drag, eu tava vestido meu sexo, e de lado tava o meu drag, logo que cheguei, tentei te beijar, e deste de parva logo esquivaste, pegaste na mão do drag, e em dois segundos logo basaste, eu só queria entender, em três segundos fui até atrás, fazendo um monte de perguntas, porque o ciúme falava mais, o jovem tentou responder, indo a partir para cima dele, a luta como tava fácil, nunca me disse, dê capo dele, machuquei a cara do jovem, e em seguida outros acudiram, fiquei com o relógio de seus pais, porque naquele meio me viram, você tentou responder, mas ali já tava sem juízo, mas a culpa toda é sua, por não me falar que era seu primo. Não, tia, não faz isso, meu Deus, eu não, vamos, o Pd6, contato com o pessoal? Não, não. Não manda eles ao, 921-68-78-53. Então, vamos subir. Só um segundo, um segundo, não, um segundo, só, e a gente vai dar um segundo a você, e esse número que eu deixei, nenhum número que eu deixei, patrocino também o apoio do meu disco, do meu DVD, e aqui vai ajudar muito para o vestimento do meu povo. Olha, sempre a subida é com o Sebastião Pai, vamos contar para o bebê, tamo junto. Tá bom, eu também. Sempre, sempre, sempre a subida, de novo, a gente inteira. Obrigado, Rádios. Obrigado. 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 Obrigado.